Com você, Justin, tudo é mais gostoso. Você é o único. Você diz isso pra Marjorie também? Jeremy? O que faz aqui? Não deveria estar na vila? Eu vi tudo. Você e aquele garoto, na beira do rio, transando feito dois animais. Está me seguindo? Anda com ciúmes de mim? Se você me viu, então me viu em ação. O que você achou da minha performance, irmãozinho? Não corte o assunto, Hector. Você disse pra aquele garoto as mesmas coisas que disse pra mim quando transamos. Eu achei que... Só existia a mim e mais ninguém na sua vida. Eu tenho seu sangue. E você tem o meu. Isso não significa nada pra você. Ora, irmãozinho, não seja tolo. Eu e você somos livres. E temos o direito de ficarmos com quem quisermos. Mas... É claro que... Você é o único pra mim. Apenas você existe na minha vida. Ninguém mexe comigo no quarto do jeito que você mexe. Está blefando. Você disse quase as mesmas palavras pra aquele crioulo. As palavras que saíram da minha boca pra ele naquele momento não são verdadeiras. Foi apenas em um momento de excitação. Estávamos loucos e dizendo coisas sem pensar. Não sente remorso? Ele é o irmão da garota com que irá casar. Quer falar de remorso? Somos irmãos. Meio irmãos. Não importa. Continuamos tendo o mesmo sangue. Você deita comigo desde quando descobrimos que sentimos atração um pelo outro. Isso sim pode ser um grande problema. E mesmo assim, eu vou no seu quarto todas as noites e você nunca deixa de abrir a porta pra mim. Sabe por quê? Porque você é meu, Jeremy. E você não resiste às minhas investidas. Porque você sabe que eu sempre vou te deixar louco de adrenalina em prazer. E você não resiste às minhas investidas. 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 Na verdade, eu não me vejo em um mundo onde o Hector não exista. Eu seria capaz de tirar minha própria vida se algo acontecesse com o Hector. Um mundo sem ele? É como um mundo vazio constituído de almas vazias buscando pela felicidade. A felicidade jamais poderá ser encontrada nesse mundo. Porque não é possível se encontrar algo que não existe. E se eu encontrar uma felicidade, será uma felicidade inventada pra suprir desejos que não existem. É como uma casca seca e vazia. As palavras que saíram da minha boca pra ele naquele momento não eram verdadeiras. Foi apenas em um momento de excitação. Ele disse. Então, todas as palavras que ele recita pra mim são em momentos de excitação? Não. Não pode ser. O Hector me ama de verdade. E eu também o amo. Ele está certo. Somos livres e podemos ficar com quem quisermos. Mas a nossa relação não é apenas uma aventura. É mais do que isso. É uma aliança. Uma aliança de sangue. As pessoas desse mundo, elas não estão preparadas para o nosso romance. É algo complexo demais pra ser entendido. É por isso... Ele precisa ser vivido em segredo. 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 Amém. 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 O, olá? Por Deus! O que é você? Uma assombração? Responda! O que é você? Por que és transparente e não falas? Por que diabos consigo ver você? Isso é loucura! Você é alguma obra maligna! Você é transparente como o vidro de uma janela! Alguém mais além de mim consegue ver você! Tudo bem? Tais? Tais. 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 Por Deus! Como isso é possível? Fui atraído por um assobio que pude ouvir no quarto da minha casa. E esse assobio me trouxe até você. Isso, tudo isso é tão insólido. Eu nunca acreditei em Deus e nada que envolva o mundo espiritual. É como se, é como se todos os meus conceitos e pensamentos fossem derrubados por algo tão anormal. Diga-me, fantasma, qual é o seu nome? O que houve? Não consegue falar? Isso está ficando cada vez mais estranho. Consegue ao menos fazer a inicial do seu nome? J. Hum, que coincidência. O meu nome também começa com a letra J. Jeremy é o meu nome. Por Deus! O que eu estou fazendo? Eu estou conversando com o espírito. Deve ser apenas mais um dos meus sonhos sem pé e cabeça. Quando acordar, vou dar boas risadas disso. Inferno! Eu sabia que não deveria ter dado conversa afiada para essa... Essa coisa! Ah! Ah! É! Não! O que você quer de mim? O que você quer do meu Hector? Ei, fantasma, o que você quer? Legenda por Sônia Ruberti